Pós-pandemia, nós ainda estamos numa pandemia, mas numa pós-pandemia é o que a Judith Beck chama de TCC Recuperação. E que o Paideiro também publicou esse livro, que é CTR, Terapia Cognitiva Orientada para Recuperação. Então, o profissional que vai atuar online ou presencial ou híbrido na TCC Clássica, é um convite para frustração.